Fala meu povo, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Maratona Medi. Hoje é dia de falar de controle de constitucionalidade. Eu sei que é um tema que vocês amam, justamente porque quase não tem detalhe, quase não é cobrado, quase não é difícil. E eu estou aqui hoje para tentar fazer vocês gostarem um pouquinho desse tema, que é assim muito complicado. Beleza? Vocês podem até não gostar de controle de constitucionalidade. Vocês podem até deixar de focar no controle de constitucionalidade. Pode? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom. Para usar um meme que apareceu nessas últimas semanas. É o seguinte, eu entendo que para você conseguir entender um pouquinho disso que é o controle de constitucionalidade, você tem que, antes de tudo, entender alguns conceitos fundamentais. Essa será uma aula sobre esses conceitos fundamentais. Essa será uma aula sobre noções gerais de controle de controle de constitucionalidade. E eu espero que, depois dessa aula, vocês abram o livro de vocês, peguem o PDF do MEG, analisem a parte de controle de constitucionalidade e pensem, nossa, bem que o professor Bruno disse que ia ajudar a compreender. Vocês vão compreender muito melhor tudo que está lá para frente. Decisões intermediárias, controle, espécies de controle de constitucionalidade e assim por diante. Beleza? Sem mais delongas, meus queridos, é o seguinte, toda vez, toda santa vez que vocês pensarem em controle de constitucionalidade, vocês têm que pensar, ao mesmo tempo, em uma palavrinha, que é constitucionalismo. Mas não é qualquer tipo de constitucionalismo, não. Quando vocês abrem aí os livros de doutrina, vocês percebem que existe aquele constitucionalismo antigo, medieval, etc, etc. Não. Aqui, para o controle de constitucionalidade, vocês têm que pensar no constitucionalismo moderno, da era da modernidade. Aquilo que a doutrina chama de constitucionalismo em sentido estrito ou restrito. E por que vocês têm que pensar em constitucionalismo? A gente já vai ver isso aqui. Antes, eu quero que vocês façam um outro vínculo mental. Então, vocês pensam em controle de constitucionalidade. Vocês já remetem para constitucionalismo. Quando vocês pensarem em constitucionalismo, vocês já têm que pensar em três coisas. Vai por mim. Vai facilitar a tua vida. Pensou em constitucionalismo moderno? Vocês têm que pensar automaticamente, e anote isso pelo amor da minha netinha, em um, limitação do poder político. O canotilho fala, né? Que o constitucionalismo é uma técnica moderna de limitação do poder político com fins garantísticos. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar. Limitação do poder político. Segunda coisa. Vocês têm que pensar em soberania popular. E, em terceiro lugar, proteção de direitos. Direitos humanos, direitos fundamentais. Vamos voltar? Controle de constitucionalidade. Pensou em constitucionalismo. Pensou em constitucionalismo. Pensou em... Limitação do poder político. Soberania popular. E proteção dos direitos. A limitação do poder político vem atrelada àquilo que eu acabei de falar para vocês. De uma técnica para não deixar que o Estado invada indevidamente as suas liberdades. O constitucionalismo moderno traça uma linha no chão e fala para o Estado. Então, Estado, daqui para lá você pode agir. Daqui para cá eu tenho a minha liberdade. Lembrem-se que o constitucionalismo moderno surgiu no contexto de duas revoluções. Três, na verdade, mas a gente vai falar de duas. A revolução francesa e a revolução americana. E nessas duas revoluções, o que os revolucionários pretendiam era impedir o abuso do poder. Era impedir, na França, que o Estado, a monarquia absolutista, prevalecesse. E nos Estados Unidos, impedir que o colonialismo inglês prevalecesse. Essa é a primeira ideia do constitucionalismo. A segunda ideia é a soberania popular, que também é chamada de autogoverno, ou ainda, palavrinha bonita para o examinador, legitimação pelo consentimento. Por quê? O que é isso? É simples, meus queridos. O que os revolucionários queriam? Eles queriam, primeiro, limitar o poder. Mas eles queriam uma sindicabilidade popular, fiscalização pelo povo, participação ao povo. A ideia aqui é simples. Se você é um destinatário das normas jurídicas, se você é obrigado a seguir o direito, a seguir as normas jurídicas, você necessariamente tem que ter algum tipo de participação na elaboração dessas normas, no nosso caso aqui, por meio do voto. É isso que se pretendia naquele momento. Soberania popular também. E, por fim, a terceira ideia do constitucionalismo é a ideia de proteção de direitos. E aqui vocês vão lembrar daquela história dos direitos, evolução dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Então, naquele momento revolucionário, da modernidade, do século XVIII, nós tínhamos os direitos de primeira dimensão, nós tínhamos os direitos individuais, também chamados de direitos civis e políticos. Ou ainda, direitos de abstenção estatal. Mas, com o decorrer, com a evolução do constitucionalismo, passou-se a perceber que esses direitos eram insuficientes e que o Estado deveria ter outros papéis. não só o de ficar lá como o Estado guarda noturno, olhando para as pessoas e deixando que as pessoas vivessem livremente, apenas garantindo a segurança dessas pessoas. Não só isso. O Estado também passou a ter um papel de prestação. Por isso surgiram os direitos de segunda dimensão. Os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais ou os direitos prestacionais. E, por fim, surgiu uma terceira dimensão, que é a dimensão dos direitos transindividuais. Os direitos que são titularizados, não por você, não por mim, não por um grupo específico, mas por toda a coletividade. Pensa no meio ambiente. Quem que é titular do direito ao meio ambiente? Sou eu, sou você, sim. Mas é toda a humanidade. E não só toda a humanidade. Todas as gerações futuras titularizam, mesmo ninguém tendo sido concebido ainda. Não existe nem concepturo, mas todas as pessoas que ainda vão viver aqui pra frente têm esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esses são os direitos de terceira dimensão. Vocês vão ver na doutrina que a capacidade humana de criar coisas não tem fim. Então, já existem direitos de quarta, quinta e sexta dimensão. Mas essa não é uma aula sobre isso. Fiquem nesses três aqui, que não tem erro. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Até aqui. Ok? Controle de constitucionalidade. Lembrou de constitucionalismo? Que tipo de constitucionalismo? Constitucionalismo moderno. Três critérios no constitucionalismo moderno. Limitação do poder político, soberania popular e proteção de direitos. Mas isso, aqui vem o pulo do gato. Aqui vem o pulo do gato. Isso aqui é muito bonito e interessante. mas pra que a gente possa falar em controle de constitucionalidade, tá faltando uma coisinha aqui. E essa é a coisinha que torna o constitucionalismo moderno tão especial, tão diferente de todos os outros movimentos que já existiram no mundo, na história. Qual que é essa coisinha? Pela primeira vez na história um movimento político exigiu que esses direitos, que essa limitação de poder, que essa soberania popular estivessem previstos em um documento escrito solene, por que solene? mais difícil de ser alterado e supremo, isto é, acima da legislação ordinária. E aí, meus queridos, aí vocês têm o controle de constitucionalidade. É por isso que surgiu o constitucionalismo moderno, porque pela primeira vez aquele povo olhou e falou é o seguinte, a gente quer isso tudo aqui, a gente quer direitos, a gente quer participar do processo político, mas a gente quer também que tudo isso esteja na constituição, um documento jurídico supremo acima da lei ordinária. Estão começando a entender como é que funciona a lógica da coisa? Esse documento supremo, meus queridos, é a constituição, mas é um tipo específico de constituição. Vocês vão ler na doutrina uma distinção entre constituição material e constituição formal. Isso cai, isso chove em concurso. Constituição material são aqueles valores, convicções que formam uma determinada sociedade. São as convicções que as pessoas têm naquele tempo e lugar, naquela sociedade concreta, sobre o que é importante naquele momento. Segundo a doutrina, toda sociedade, toda e qualquer sociedade, tem uma constituição material. material. Mas, existe agora também a constituição formal. E foi com o constitucionalismo moderno que se exigiu uma constituição formal, uma constituição que estivesse formalmente acima das demais normas. Capitaram? E é justamente com essa constituição formal que a gente pode falar em controle de constitucionalidade. As normas que estão abaixo são confrontadas, e esse é o termo técnico, são confrontadas com as normas que estão acima, as normas que estão na constituição. E essa constituição passa a ser o fundamento de validade das normas inferiores. Se uma norma inferior estiver contra o que dispõe a constituição, ela é inconstitucional constitucional e portanto inválida. Essa é a teoria tradicional do controle de constitucionalidade. Beleza? Tranquilidade até aqui? Beleza? Ok. Vamos lá. Dito isso, a gente tem que fazer uma distinção bem importante aqui, tá? Isso já caiu em concurso. existe parte da doutrina que faz uma distinção bem importante entre constituição formal e constituição instrumental. A constituição instrumental, vamos pensar na constituição de 1988, a constituição instrumental é o livro, é o documento, é aquele documento de 88, com 250 artigos na parte dogmática, com o ADCT. Isso é constituição instrumental ou documental. Hoje, a ideia de constituição formal é mais ampla, porque como a gente vai ver daqui a pouco, não é só a constituição instrumental, o documento, que tem força constitucional. Guarda isso, que isso é importante, tá bom? Isso está na moda, isso vai cair no seu concurso. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas aguarda essa distinção entre constituição formal e constituição instrumental. Ok? falei pra vocês o seguinte, nunca na história houve um movimento político como esse que exigiu uma constituição formal na modernidade. A gente deve isso especificamente aos americanos. Foram os americanos que pela primeira vez elaboraram uma constituição formal. Isso cai, e eu provo pra vocês, questão, Ministério Público São Paulo, 2017. Tá assim redigida. A primeira carta de declaração de direitos moderna, assim definida por conferir as suas normas eficácia jurídico positiva mais elevada. Tá assim, inserindo as garantias das liberdades individuais, direitos, em documento constitucional que delimitava a própria atuação reformadora do poder legislativo. Vírgula. Foi, dois pontos, as alternativas. Então, com essa aulinha de hoje, vocês já sabem o seguinte, foi nos Estados Unidos da América que surgiu a primeira constituição do jeito que a gente conhece. Vocês têm que saber isso. Existe divergência? Existe. Estou até com o livro do Loewenstein aqui, e ele diverge disso. Mas, os autores nacionais, e para o seu concurso, é isso que vale. Pensa no Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, entendem que a primeira constituição formal do mundo foi a constituição da Virgínia. E essa era a resposta correta dessa questão do MPSP da primeira fase, da primeira fase, prova objetivo. Constituição da Virgínia, uma colônia americana. Veja, não é a constituição americana, não. A primeira constituição em sentido formal que existiu, segundo a doutrina majoritária aqui no Brasil, foi a constituição de uma colônia americana. Uma constituição que foi promulgada em 1776 e que serviu, inclusive, para influenciar a constituição americana de 1787. E essas duas influenciaram, por sua vez, a constituição francesa, de 1791. Deu para entender? Então, qual que era a resposta correta do MPSP de 2017? Foi a carta da colônia americana da Virgínia. Ok? Beleza. Vamos continuar. Falei para vocês aqui já de um requisito do controle de constitucionalidade. vamos entrar agora então nos requisitos do controle de constitucionalidade. O primeiro requisito eu já falei que é supremacia da constituição. Os americanos foram os primeiros a exigirem uma constituição que fosse suprema. Primeiro requisito supremacia da constituição. essa constituição tem que estar acima das demais leis ordinárias. E quando a gente começa a falar está acima, está abaixo, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar de um carinha chamado Hans Kelsen. Aí já está lá na frente, está no século XX. Mas veja como essa ideia impacta na história. o Kelsen é famoso pelo o que? Pela tal da pirâmide. Vocês lembram disso? Pirâmide normativa, lembram disso? Só uma curiosidade, tá? A pirâmide do Kelsen não é do Kelsen, tá? Isso pegou, o pessoal diz pirâmide do Kelsen, mas o Kelsen nunca falou em pirâmide. Ele falou sim, não, existe hierarquia normativa, o sistema jurídico é um sistema normativamente hierarquizado, tudo isso ele falou, só que quem falou de pirâmide foi um aluno dele, aluno dele. Mas se aparecer na prova de vocês pirâmide Kelseniana, como esse termo aí banalizou, tá certo, tá? Mas por que que eu tô falando isso? Primeiro requisito para o controle de constitucionalidade, supremacia da constituição. Supremacia da constituição remete à ideia de um sistema que é hierarquizado. Existem normas que são superiores, existem normas que são inferiores, existem normas que são intermediárias, e as normas que são superiores são o fundamento de validade das normas que estão em níveis ou extratos inferiores da pirâmide. Tranquilidade? É por isso que eu digo, meus queridos, por isso que eu digo, se você quer entender controle de constitucionalidade, pelo amor de Deus, conheça a pirâmide normativa do Kelsen, que não é do Kelsen, que é do aluno dele, mas conheçam a pirâmide normativa brasileira, porque isso vai te ajudar lá na frente. Ah, será que cabe ação direta de inconstitucionalidade contra, direcionada contra um decreto regulamentar do presidente da república? Poxa, você tem que conhecer a pirâmide para saber onde é diabos que está esse decreto. Sabendo onde é que ele está, você vai conseguir dar a resposta. E a gente vai ver qual que é a resposta daqui a pouco. Está entendendo? Está entendendo por que é importante? Eu não sei por que o pessoal aí que ensina constitucional não costuma começar pela pirâmide. Eu começo pela pirâmide. Para vocês entenderem a pirâmide e a partir daí vocês entenderem quais são as relações que existem entre essas normas que estão abaixo, no meio e assim. Bom? então é o seguinte. Qual que é a pirâmide normativa brasileira? Eu desenhei para vocês. Eu desenhei, tem um post lá no meu Instagram e eu vou pedir para o Alisson jogar aqui na tela para vocês verem. Tem até uma legenda com todos os atos normativos que estão dentro dessa pirâmide. Ok? Se o Alisson puder jogar, aí a gente continua aqui falando da pirâmide. Eu acho que o Alisson não está ouvindo. Está aí, Alisson? Está aí. Muito bem. Agora apareceu. Meus queridos, não tem como, não tem como, não tem como entender controle de consolaridade sem entender a composição dessa coisa maravilhosa que está na tela de vocês. não tem como. Então, vejam vocês, a nossa pirâmide normativa é formada por quatro níveis. Quatro níveis de normatividade. essa pirâmide, como vocês podem ver, o primeiro nível é o nível da constituição formal, o nível da constitucionalidade. Um nível abaixo tem o nível da supra-legalidade e esse nível foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Isso aí não existia. Não existia. esse nível foi criado por jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal depois de um monte de debate sobre onde que deveriam estar esses tratados internacionais de direitos humanos que não são equivalentes a emendas constitucionais, tá? Aí você tem o plano da legalidade. Olha o tanto de coisa que está na legalidade. Olha o tanto de coisa, tá? Aí você tem o plano da infralegalidade que em geral são atos administrativos. Bora estudar essa pirâmide aqui. Vamos estudar essa pirâmide. O Alisson pode colocar a legenda agora, tá? Pra vocês copiarem. Mas eu já vou falando aqui direto do primeiro extrato, o primeiro nível que é o nível da constitucionalidade. aí eu pergunto pra vocês. Só a constituição está no nível da constitucionalidade? É uma pirâmide e a resposta já está dada. Vocês viram que no nível da constitucionalidade não existe apenas a constituição instrumental. Por isso que é importante essa distinção. Não é só o livrinho da constituição que está ali, no nível da constitucionalidade. Existem outras coisas no nível da constitucionalidade. Por isso que se diz constituição formal pra abranger todos os atos normativos, inclusive a constituição instrumental, que estão no plano da constitucionalidade. A doutrina chama o nível da constitucionalidade de bloco de constitucionalidade. Importante isso, tá? Bloco de constitucionalidade cai. E o que que é o bloco de constitucionalidade? Tranquilo. São todas as normas que estão no plano da constitucionalidade e que, portanto, podem servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Essa terminologia vocês têm que saber, tá? Tudo aquilo que estiver no bloco de constitucionalidade, no nível da constitucionalidade, lá em cima da pirâmide, pode servir como, abre aspas, parâmetro de confronto. Terminologia técnica. A partir desse parâmetro, você vai analisar o quê? O objeto de confronto, que é a lei infraconstitucional, o ato normativo infraconstitucional, que será analisado. Então, cuidado com isso, tá? O parâmetro está lá em cima. O parâmetro nacional dos times de futebol é jogar como o Palmeiras. Tá lá em cima, campeão da Libertadores. Inclusive, vou tomar uma aguinha na caneca do melhor time do Brasil. Então, lembra disso. Se você é flamenguista, lembra do outro patamar? Parâmetro que está lá em cima. objeto é aquilo que será analisado, que terá a sua constitucionalidade avaliada. Ok? Então, bloco de constitucionalidade, repetindo, meus queridos, é tudo aquilo que está no nível da constitucionalidade, são todas as normas que podem servir como parâmetro. mas cuidado aqui que a doutrina faz uma distinção entre dois tipos de bloco de constitucionalidade. E isso cai também, tá? Isso também cai. Existe o bloco de constitucionalidade restrito e o bloco de constitucionalidade amplo. Alisson, pode tirar a legenda? Obrigado, tá? Existe o bloco de constitucionalidade restrito e o bloco de constitucionalidade amplo. O que que é o bloco de constitucionalidade restrito? Aqueles que defendem o bloco de constitucionalidade restrito, defendem que apenas normas formalmente constitucionais podem servir como parâmetro de controle de constitucionalidade. Meu Deus, o que é isso? Calma, 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 calma. Apenas normas que estão na constituição instrumental, no documento, tá? Lá no artigo primeiro até o artigo 250 e o ADCT e normas que são referidas pela própria constituição como tendo força de constituição, apesar de não ser uma constituição. Então, vejam vocês, por exemplo, o artigo quinto, parágrafo terceiro da constituição, que diz que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados por rito de emendas constitucionais terão força de constituição. É isso que esse artigo está dizendo. E vejam vocês, esses tratados internacionais de direitos humanos que passaram pelo procedimento de emenda constitucional, eles não estão no corpo da constituição. Eles são um documento separado. Eles fazem parte do bloco de constitucionalidade, mas não são a constituição em si. Vocês estão entendendo? Esses tratados servirão de parâmetro para o quê? Para controle de constitucionalidade. Pode anotar, porque essa é a posição oficial do Supremo Tribunal Federal. Existe divergência, mas, pode anotar, tratados internacionais de direitos humanos que passaram pelo rito de emenda constitucional servem como parâmetro para controle de constitucionalidade, porque formam o bloco de constitucionalidade. Estão na constituição formal. Ok? E, meus queridos, essa posição de tratado internacional vive caindo, tá? Vive caindo. Então, antes de continuar, vamos falar um pouquinho desses tratados, tá? Anota isso, porque isso cai, isso chove. Acabei de falar que tratados internacionais de direitos humanos, matéria de direitos humanos, tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos e que passarem pelo rito de emenda constitucional estão no nível da constitucionalidade. Tratados internacionais de direitos humanos têm que ser de direitos humanos. que não passarem ou que não passaram pelo rito de emendas constitucionais estão no nível da supra-legalidade. Alisson, meu querido, pode jogar aí a pirâmide de novo que o pessoal vai acompanhando, tá? Obrigado. voltando. Tratados internacionais de direitos humanos que passaram pelo rito de emendas nível da constitucionalidade. Tratados internacionais de direitos humanos, eu tô frisando isso porque isso é pegadinha de prova, tá? Não é qualquer tratado internacional, tem que ser de direitos humanos que não passarem pelo rito da emenda constitucional estarão no plano da supra-legalidade, estão acima da legislação ordinária, mas abaixo da constituição. E, por fim, tratados internacionais que não tratarem de direitos humanos, não versarem sobre matéria de direitos humanos, estarão no plano da legalidade. Aqui tá aparecendo a legenda, Alisson, se puder colocar a piramidezinha, que aí facilita. Valeu, meu querido? Deu pra entender, meus queridos? Então, os tratados internacionais podem estar em três níveis da pirâmide, e isso cai e cai direto, cai e cai direto, tá bom? Vamos continuar aqui. A gente tá falando ainda do plano da constitucionalidade. A gente tem mais a falar sobre esse plano da constitucionalidade, tá bom? Então, aí eu pergunto pra vocês, vamos pegar só a constituição. Constituição tá lá em cima, tá? A constituição instrumental, o documento, constituição documental, o livrinho de 88. Aí eu pergunto pra vocês, a constituição inteira pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade? Sim ou não? A resposta é não. A resposta é não. porque o STF já considerou que o preâmbulo, o preâmbulo, que tá lá no livrinho junto, antes da parte dogmática, o preâmbulo não é norma jurídica e não pode servir de parâmetro para controle de constitucionalidade. Ok. Ok? O STF disse mais que o preâmbulo não precisa ainda ser obrigatoriamente reproduzido nas constituições dos estados, nas constituições estaduais. Então, o Supremo Tribunal Federal adotou a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. É uma mera exortação política e ideológica daqueles que criam a Constituição. Então, o que pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade na Constituição? A parte dogmática, que são as normas constitucionais do artigo 1º a 250 e o ADCP. Perfeito? Pergunto para vocês. Isso também já foi cobrado. Existem normas constitucionais não escritas implícitas? A resposta é sim. Tá bom? Existem princípios implícitos, constitucionais e a doutrina costuma citar como exemplo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. e esses princípios implícitos, não escritos, podem sim ser parâmetro para controle de constitucionalidade. Fecho aqui o controle de constitucionalidade, ou melhor, o nível da constitucionalidade, tá? Para a gente passar para o nível da supra-legalidade, vejam ali na piramidezinha os tratados internacionais de direitos humanos que não passaram pelo rito de emenda constitucional. Eu coloquei ali NTIO três quintos, três quintos porque a maioria é qualificada para as emendas constitucionais, né? Três quintos em ambas as casas em dois turnos. Então, essa é a ideia, tá? Esse código que eu criei ali. nível da supra-legalidade, isso aqui tem uma chance de ser cobrado cada vez mais que vocês não têm noção, tá? Foquem aqui um pouquinho porque tem umas questõezinhas aqui meio chatas, tá bom? Falei para vocês que existe divergência na doutrina até sobre questões terminológicas, as expressões corretas, etc, etc. Para a gente o que interessa é a posição do supremo, porque a posição do supremo pode vir cobrada como jurisprudência. Então, é isso que interessa, tá bom? Existe a divergência, mas eu vou passar para vocês a posição do supremo. As normas que estão no extrato ou no nível da supra-legalidade servem para realizar aquilo que a gente chama de controle de convencionalidade. ok? Então, controle de convencionalidade é realizado a partir dos tratados internacionais de direitos humanos que estão no plano da supra-legalidade. E estão no plano da supra-legalidade justamente porque não passaram pelo rito de emenda constitucional. Os tratados internacionais de direitos humanos que passaram pelo rito, eles estão no plano da constitucionalidade e servem como parâmetro de controle de constitucionalidade, não de convencionalidade. É aqui que tem a divergência teórica, tá? Tem muitos, tem muitos autores que dizem que a expressão controle de convencionalidade serve para todo e qualquer tratado de direitos humanos. A posição do STF é essa que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Então, tratados que estão na supra-legalidade servem como parâmetro de controle de convencionalidade. Uma coisa que vai aparecer na sua prova é isso aqui. Esse controle de convencionalidade que eu estou falando para vocês, que é a posição do STF, é um controle, pode anotar isso, tá? É um controle de convencionalidade que a doutrina chama. Controle de convencionalidade de matriz interna. Meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus, vou desligar essa aula porque não estou entendendo mais nada. É fácil isso aqui. Matriz interna ou nacional. Por quê? Essas distinções que a gente está fazendo nessa pirâmide, essa é a pirâmide brasileira, meus queridos. Então, por que que é de matriz interna? Porque é o controle de convencionalidade realizado por autoridades brasileiras. à luz do sistema jurídico brasileiro, da pirâmide brasileira. Por que que isso é importante? Porque existe um outro tipo de controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade de matriz internacional ou externa. esse controle de convencionalidade é realizado por tribunais internacionais, não por autoridades brasileiras. Então, tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil, a República Federativa Brasileira, por exemplo, ela realizou um controle de convencionalidade de matriz externa. Ok? Então, é importante essa distinção. Vamos para o nível da legalidade. Tá bom? Estamos baixando ali na pirâmide. Isso é importante. Acho que vocês estão percebendo que é importante, né? E aqui vai ter uma coisa muito relevante para o controle de convencionalidade em específico. Tá? No nível da legalidade, vocês estão vendo ali que tem uma salada de normas, né? Uma salada de normas. No nível da legalidade, vocês olham ali para LC, LO, LD, MP, etc, etc, eu já mostrei a legenda para vocês o que são essas coisas, vocês olham e pensam, meu Deus, o que é isso? O importante é que vocês saibam tudo, absolutamente tudo que está ali no nível da legalidade, essa salada de normas, tudo está no mesmo extrato, todos têm a mesma força, todos estão na mesma hierarquia. Isso é importante porque no início ali já tem, ó, LC, LO. O que é LC, LO? Lá na legenda que a gente viu? Lei complementar e lei ordinária teve uma baita de uma discussão doutrinária sobre se a lei complementar era, ou na verdade, é ou não é, hierarquicamente superior à lei ordinária. O Supremo Tribunal Federal pacificou que lei complementar e lei ordinária estão exatamente na mesma hierarquia. Tudo que tiver ali no plano da legalidade, tudo está na mesma hierarquia. Medidas provisórias, por exemplo, aquele MP que está ali, medidas provisórias têm força de lei, especificamente de lei ordinária. Vocês estão entendendo? Então, é aqui que a gente faz uma distinção importante também para o controle de constitucionalidade. A distinção entre lei em sentido material ou em sentido amplo, vamos usar essa terminologia que é melhor, lei em sentido amplo e lei em sentido restrito. Quais são as leis em sentido restrito? São as leis que são até intuitivas, é o que a gente chama de lei no dia a dia. Ah, o Congresso aprovou uma lei, é, lei em sentido estrito. Quais são essas leis em sentido estrito? só duas, circula a pirâmide nas duas, só duas leis, só dois atos normativos do plano da legalidade são leis em sentido restrito ou estrito. São as leis ordinárias e as leis complementares. Ok? E por que que são leis em sentido estrito? Primeiro, são dois critérios que eu percebi. primeiro, tem nome de lei e segundo, é produzida no poder legislativo. Ah, aí você vai pensar, ah, mas lei delegada tem nome de lei. Sim, mas não é produzida no poder legislativo, então não passa no critério. Beleza? O importante pra vocês saberem aqui, meus queridos, é o seguinte, tudo que estiver no nível da legalidade é chamado pela doutrina no controle de constitucionalidade de atos normativos primários. E por que atos normativos primários? Porque esses atos normativos retiram o seu fundamento, a sua validade diretamente do texto constitucional. É a constituição que menciona esses atos diretamente e dão a normatividade pra eles. Por isso são atos normativos primários. E por que que isso é relevante, Bruno? Simples. Via de regra, via de regra, os objetos do controle de constitucionalidade, as normas que podem ser analisadas em controle de constitucionalidade, especialmente concentrado lá no STF, por exemplo, são justamente os atos normativos primários. Esses atos normativos primários são chamados assim. Por que? Vem direto da Constituição. E por que também são capazes de inovar no sistema jurídico? Essa capacidade de inovação, essa característica de serem abstratos, gerais e normativos, os torna suscetíveis, via de regra, de controle de constitucionalidade. Eu falei via de regra porque existem as exceções do controle concentrado em que você pode analisar os atos que estão no nível da infralegalidade. Esses atos da infralegalidade são chamados de atos normativos secundários e, excepcionalmente, eles podem, sim, ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado. No difuso, aí a gente não tem tempo de fazer a distinção, no difuso é mais normal que aconteça o controle de constitucionalidade de atos da infralegalidade. Estamos falando aqui do concentrado. Pensa no STF. Pensa no STF. Numa ADI, por exemplo. Esses atos normativos secundários, excepcionalmente, podem ser objetos. E podem ser objetos de controle de constitucionalidade quando eles extrapolarem o que a lei diz ou em ADPF. Porque a lei da ADPF fala que qualquer ato normativo está suscetível a ser atacado por ADPF. Para vocês terem ideia da importância da pirâmide ainda, disse que um ato normativo infralegal, vamos pegar ali, vamos pegar um decreto regulamentar do presidente da república, um ato normativo infralegal geralmente contraria a lei que ele regulamenta. Esse ato normativo infralegal contraria um ato normativo que está no plano da legalidade. E por isso que se diz que o normal é que haja um controle de legalidade e não de constitucionalidade. a violação à constituição é reflexa, não é direta. Estão entendendo? Esse controle de legalidade vocês vão analisar no direito administrativo. Essa é a lógica da coisa. Ok? Então, temos 50 minutos, eu vou falar dos últimos dois, dos três outros requisitos rapidinho, tá? Então, tudo isso que eu falei está no sentido de supremacia da constituição, que é o primeiro requisito do controle de constitucionalidade. O segundo requisito está vinculado com a supremacia da constituição, que é a rigidez constitucional. A constituição para que seja suprema precisa ser rígida. O que é uma constituição rígida? É uma constituição que prevê mecanismos mais dificultosos para a sua própria alteração. Isto é, é mais fácil alterar a lei ordinária do que alterar a constituição. Alterar a constituição é mais difícil e por isso que ela fica no topo da pirâmide, por isso ela tem supremacia. Aqui é importante falar o seguinte, parte da doutrina diz que a nossa constituição brasileira é uma constituição super rígida e não apenas rígida. E por que que é super rígida? É uma constituição super rígida porque além de prever um mecanismo mais dificultoso para a sua alteração, prever cláusulas que são imutáveis que são as cláusulas tétreas. Eu pessoalmente concordo com essa classificação e essa classificação é importante por um motivinho bem simples. Não sei se está aqui, está aqui. Onde sai esse livro? Onde sai esse livro aqui? Virgílio Afonso da Silva, o filho do José Afonso da Silva. E o Virgílio Afonso da Silva com essa obra aqui que vai ter impacto e o seu examinador vai ler essa obra. Ele vai ler e vai tirar alguma coisa dessa obra. Ele defende também que a constituição brasileira é super rígida. Fora ele tem o ministro Alexandre de Moraes. Beleza? Então fica com isso na cabeça aí porque isso é forte para a prova. Terceiro requisito do controle de constitucionalidade existência de ao menos um órgão para realizar o controle. Cuidado, por favor, que isso costuma pegar vocês. Eu falei de um órgão. Eu não falei de um órgão judicial. Não é necessário para que exista controle de constitucionalidade que o guardião da constituição seja o juiz. Nos Estados Unidos da América começou assim o controle judicial de constitucionalidade, o judicial review. Mas também existe o controle político de constitucionalidade. E o que vocês têm que saber é o seguinte. No Brasil a gente adota um sistema híbrido. A gente tem órgãos judiciais judiciais que são competentes para realizar o controle de constitucionalidade e nós temos órgãos políticos que também são competentes para fazê-lo. então a gente tem um sistema híbrido. Exemplo de controle político realizado pelo poder legislativo é o controle feito pela Constituição de Comissão de Constituição e Justiça nas Casas do Congresso. O presidente da República também realiza um controle político quando veta uma lei ou um artigo de lei e o faz por meio do veto jurídico o veto em razão de constitucionalidade. Ok? Então cuidado com isso, tá? E o quarto requisito para a gente terminar é a existência de algum tipo de sanção jurídica uma penalidade uma sanção jurídica no sentido essa norma aqui infraconstitucional contrariou a Constituição as coisas não podem ficar como se nada tivesse acontecido é necessário haver uma sanção e tradicionalmente a penalidade é o reconhecimento da invalidade dessa norma. O que eu disse tradicionalmente? Porque hoje em dia modernamente existem umas coisinhas chamadas decisões intermediárias e existe a possibilidade por exemplo de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei sem a declaração de nulidade vejam isso existe hoje e pode pegar a sua prova mas não é o objeto da nossa aula o objeto da nossa aula foi esclarecer aspectos históricos como é que surgiu essa coisa de controle de constitucionalidade e também falar um pouco dos requisitos essas são as noções gerais que eu queria passar para vocês ok? beleza? eu sou meio novo nesse negócio de youtube mas eu estou com ele aberto aqui tá? então tem uma caixinha de dúvidas deixa eu ver aqui olha lá simon simon sem silva e os princípios implícitos constitucionais prof não fazem parte do bloco de constitucionalidade sim sim fazem é o que eu disse qualquer coisa qualquer norma que possa servir como parâmetro qualquer norma que possa servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade faz parte do bloco de constitucionalidade ok? então princípios implícitos eu falei agora há pouco dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade então eles estão na constituição tá? bem claro eles estão implícitos na constituição mas se você pegar uma noção de bloco de constitucionalidade a constituição faz parte também desse bloco são todas as normas e são parâmetros ok? professor quais as normas que compõem o bloco amplo de constitucionalidade o senhor falou sobre o restrito ah não falei do amplo não? então beleza o bloco amplo de constitucionalidade é defendido aqui no Brasil pelo ministro Celso de Mello ministro aposentado mas existem decisões judiciais tá? dele falando do bloco amplo do conceito o sentido amplo de bloco de constitucionalidade nesse sentido amplo entram não só as normas que são formalmente constitucionais tá? então tudo aquilo que a gente falou do bloco restrito entram também meus queridos aí vem justnaturalismo na cabeça tá? entram normas inclusive que são supra constitucionais são normas que estão acima da constituição é difícil pensar nisso mas pensa numa mentalidade de direito natural tá bom? por outro lado existe parte da doutrina que entende que o bloco de constitucionalidade em sentido amplo abrange também normas que são infraconstitucionais tá? que estão lá na legislação ordinária mas que são materialmente constitucionais que tem um conteúdo muito importante um conteúdo que poderia estar na constituição existe doutrina que diz isso também tá? então esse é o sentido que eu achei que eu tivesse falado mas não falei pipipi pipipi Pedro Noverino afirma que as normas formalmente constitucionais compõem o bloco em sentido amplo Pedro vai ter divergência que não acaba mais tá? tá bom? a distinção entre constituição formal e constituição instrumental que eu usei aqui inclusive a equiparação mais ou menos da constituição formal ao bloco de constitucionalidade em sentido estrito você vai encontrar no Daniel Sarmento tá bom? aí o Pedro se corrigiu aqui de normas apenas materialmente constitucionais aí faz mais sentido tá? faz mais sentido eu achei meio estranho o que você falou ali mas faz mais sentido tá? mas tem divergência mas fique nessa distinção entre constituição instrumental e constituição formal que não tem erro tá? Daniel Sarmento fala muito bem disso e eu concordo beleza? tá meus queridos foco nos estudos tá? não tem mais pergunta aqui eu acho pipipi pipipi Kelsen sendo desmascarado foi o aluno dele foi o aluno dele falei pra vocês tá? então beleza qualquer dúvida que vocês tiverem tô lá no Instagram me sigam no Instagram por favor ok? tô sempre dando aí várias dicas inclusive em um minutinho vídeos de um minuto e tamo junto sempre força eu sei que tá difícil na pandemia tamo junto vamos que vamos o México tá com vocês maratona aqui de graça meu Deus do céu isso é lindo 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 tá bom? aquele abraço tamo junto um abraço sim é o Alice? de graça Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri